Galerinha do canal Renan Gabriel, hoje estamos aqui pra mais um vídeo, Renan, e é o seguinte Hoje, a Bolita e o Renan Gabriel vão ser o juiz, tá? É, da partida Porque a partida hoje, Renan, é o seguinte, é o tio Salinha e eu, na Blade Blade Eu quero saber quem ganha Vai quem vai gravar? Eu Ah, a Bolita vai gravar, a Bolita vai gravar e o Renan Gabriel é o juiz, beleza? Tá Então, galerinha, já deixa seu like Deixa essa Blade aqui, ó Tem um vídeo do tio Salinha e ela Aí, o tio Salinha, aí ela jogou tão forte Eu fui tão bom, mas tão bom pra ela Que, 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 que crudia do tio Estourou Tá, tio Salinha, a Bolita vai gravar O Renan Gabriel é o juiz E eu e a Salinha vamos pra disputa da Blade Blade Ó, virou, ó, virou o Piú Kz Vai funcionar assim, vai funcionar assim Ó, são três rodadas e dois pontos Dois pontos Tio Sala, você vai contar uma piada ali Vai lá, agora é sério Vai valer assim, três rodadas Dois pontos, quem fazer dois pontos Ganha, Tio Sala, você clodir e perde Beleza Eu vou te contar uma piada Depois Filma aqui, bolita Gente, vai Tá gravando já? Já, tá gravando Pedra, papel, tesoura, papel Pedra, papel, tesoura, papel Olha, eu sou o suíço, tá? Vai, pedra, papel, tesoura Eu vou pegar Eu vou pegar essa fortuna aqui Pega a pata do leão A pata do leão A pata do carão A pata do leão As minhas duas eu já escolhi, essas aqui Escolhi essas duas Já escolhi minhas duas Partiu Sala, já estou preparando as minhas Eu já vou escolher uma mais forte Para poder, já peguei aqui as minhas Pronto? Vamos lá Descobar a pata do leão Vamos lá Vou pegar a pata do leão Vai Eu vou quebrar já a primeira que ele escolheu Primeiro, pronto? Vai aí, não é, leão Eu vou poder descendo Trem, dois, um, um, dois Ganhei, ganhei, ganhei Ganhei Eu ganhei, a minha está rodando ainda Saiu aí, eu joguei fraco Olha, eu joguei fraco E ainda ganhei, ó, tá 1 a 0 Sim, já tá 1 a 0 Já comecei bem Não vai valer repetir Eu vou com a outra agora Vou com essa aqui E eu vou colocar essa aqui Vou com essa aqui, galera A mesma? Essa aqui é a estrela Estrela forte Eu vou com essa daqui Estrela do dragão Eu já tô com ponto, hein? Lembrando que eu já tô com ponto Não, não é o estrelas do dragão É o poder do dragão Vai lá 3, 2, 1, vai Chegou Olha só que o leão ficou Ficou, a outra foi agora Tá rodando até agora Tá rodando, tá rodando Então tá, galerinha é o seguinte Eu tô com ponto É quem faz dois Tá empatado Agora pode ir com qualquer uma, né? Agora pode ir com qualquer uma Não, não pode repetir não Não, agora pode ir com qualquer uma Com qual que você vai? Eu vou repetir porque eu ganhei com essa, né? Outra coisa Eu ganhei com essa Eu ganhei com essa E eu vou com ela aqui Eu quero ganhar de tu sala Agora quer o seguinte Quem ganhar ganhou? É Faz isso, a linha 3, 2, 1, let it win Caraca, meu Quem ganhou? É o pedaço da linha Aqui, aqui tá rodando aqui O pedaço da linha continua rodando aqui Caramba, velho Tebrou as duas Tá rodando aqui Olha lá, tá rodando até agora Parou agora Olha ali o pedaço Onde vem aqui Pedaço Quão os pedaço aqui, Renan? Quão os pedaço aqui? Caraca, meu Estourou as duas, sussara Renan estourou as duas Ninguém sabe quem é peça de quem Virou uma só agora Bagunçou tudo Meu amigo Olha o que virou as Beyblades, Renan Prontura Hoje, olha aqui No vídeo anterior Nós já tínhamos quebrado uma No vídeo anterior Agora tem 3 quebradas Agora tudo quebrada, mano É tudo verde Só as verdes As verdes é fracas Não, põe no replay aí Vamos põe no replay Quebrou mais Poderão Mas acerta a Geise ainda Caraca A pata do leão Partiu no meio Quase me acerta Caraca Não, eu tava próximo da bacia Eu tava bem próximo aí, ó Eu tava bem assim, ó Caraca, galerinha O vídeo fica por aqui, hein Todos os dois Deu empate, hein Sim Nós vamos declarar empate, Renan Só por isso Renan, Gabriel Nós vamos declarar empate Empatado esse jogo Empatado Que putz Ou você quer desempatar, sussara Quer desempatar? Vamos pôr uma rodada de desempate Sim Beleza, nós vamos pôr uma rodada de desempate Eu quero ver quem é o vencedor aí Agora, o tio Salim escolhe o nobre blade Eu escolho outra E nós vamos pôr desempate Qual que vocês escolheram? Eu escolhi essa azul, tia Ah Eu vou ver esse ponto que eu quero Peraí, não tá focando não Quero essa aqui Tá Eu vou ter essa amarela Qual? Te ver Não é nem seu nome dela, ó Amarela ganhadora É estrela? É estrela? Não, é amarela ganhadora É poder da estrela Pois é Vai lá, vamos lá, vamos lá Vamos focar bem aqui na batida Quero ver, quero ver Quero ver, quero ver Olha lá, Renan Quero tá lá, Renan 3, 2, 1, leve Sempre vê se você tá focando B7, tá? Vamos lá Vai, Renan, Gabriel 3, 2, 1, leve Eu sou azul Eu sou azul Eu sou azul O tia Salim é amarela Quem ganha Empatou Empatou De novo? De novo Vou de novo com essa azul Vou de novo com essa azul aqui O meu menino quebrou Ele não salta a areia Eu vou de novo com essa azul Eu quero ver quem ganha Tô calando Vamos lá, hein Eu sou azul O tia Salim é amarela Amarela 3, 2, 1 Let it win Eu escolhi o mesmo Não acredito Eu vou perder Empatou de novo Não acredito A minha vinha aqui na beiradinha Sim, ó Empatou de novo Não, não acredito Agora é o desempate Se ninguém desempatar Eu acho que vai empatar Qual foi aquela? A tabulita é essa aqui Eu vou com essa aqui Eu vou com essa aqui Eu fui com essa daqui Que essa daqui Pocou Eu fui com essa daqui No anterior E pocou Aquela outra E tem uma peça de estela Eu fui com essa daqui Eu fui com essa daí E pocou Vai, vamos lá Eu quero que essa vermelha O tia Salim vai com a amarela Não, ó Poder da estela Contra o poder da estela 3, 2, 1, 1 E vem Eu parei Eu parei na arena Eu parei na arena Então Você ganhou Eu ganhei Eu não ganhei, Juiz Ganhou Eu parei na arena Quem vai lá fora da arena perde Mas eu parei Então eu ganhei Ganhou 2 a 1 Eu parei na arena Não foi dessa vez E é o seguinte Eu parei na arena E eu ganhei Ganhei do tia Salim nesse vídeo Eu já tava encerrando o vídeo Perdendo Empatando, né Tchau galerinha Deixa seu like Se inscreve no canal Tchau Tchau Compartilha esse vídeo Para os amiguinhos E se inscreve no canal Eduardo e os amiguinhos Fui E se inscreve no canal